Já estou aqui com o professor, pode mostrar, Edmilson Soares, presidente da Federação Piauiense de Randebal, Randebal do Piauí, o Randebal do Kaique Balduíno, Barbosa de Deus, está de parabéns. Aliás, esse time dispensa comentários, né? Já esteve representando o Piauí e o Brasil em duas edições do Mundial de Randebal Escolar. Na primeira vez ficou em oitavo lugar dentre 25 países. Na segunda vez ficou em segundo lugar vice-campeão mundial, o vice-campeão mundial, o Kaique Balduíno, escolar, com a participação de 25 países também. E agora mais uma proeza, rapaz. É tão gostoso a gente falar do nosso esporte dessa forma, né? Está aqui os dois troféus. Dá um close aí nos troféus, ao lado do professor Edmilson. O Randebal do Kaique Balduíno de Deus é bi-escolar, bicampeão escolar e hexacampeão nordestino, professor. Que história é essa, rapaz? Bom dia. Bom dia. A gente fica muito feliz com o nosso trabalho. Sete testemunhas que começamos em 2004, no Kaique Balduíno Barbosa de Deus. Um projeto que hoje é uma realidade. Não é brincadeira a gente conseguir manter seis anos consecutivos campeão do Nordeste. Enfrentando uma equipe muito forte, o português de Pernambuco, que tem toda a estrutura, todo o apoio. Nós vamos lá com o apoio do governo do estado do Piauí, através da Secretaria de Educação. E esse ano foi inédito. A doutora Regiane ajudou? Ajudou sim. Ela deu transporte e alimentação dos atletas. Então aplausos para ela, aplausos para ela. Mas falta o apoio maior, que é o da iniciativa privada, não é isso, Animo? É isso. Pela primeira vez, Zé, nós colocamos duas equipes, colocamos o Kaique Escolar e o Kaique Juvenil. Devido a João Pessoa não ter inscrito a equipe, Bahia e Sergipe. Aí o Piauí colocou mais uma equipe, já a gente preparando o Kaique Escolar. Escrevemos na segunda vaga, que o outro é o Kaique campeão e vice. Pela primeira vez, uma escola, um estado consegue ser campeão e vice do Nordeste. E outra coisa, são escolas particulares contra uma escola pública. Contra uma escola pública. O português de Pernambuco, ele... Clube é o português, escolar é o colégio ângulo. Quer dizer, o Ceará é o colégio da... Todas as escolas particulares. Nós vamos lá com os garotos da Vila Bandeirante, do Parque Mão Santa, representando o Kaique, está aqui o resultado. E outra coisa, esse troféu aqui, não é qualquer troféuzinho, não. Não, isso aqui é pesado pra... Ó, é sério. Isso aqui é pesado pra caramba, meu amigo. Não dá não, ó. Eu tento aqui, ó. É pesado, viu? Olha a minha cara aqui, ó. Mostra a minha cara aqui, pra segurar esse troféu. De 10 a 10 quilos. De 10 a 15 quilos. Aqui não é falta de exercício, não é, porque é pesado mesmo o troféu, viu? Meu amigo. Olha, nós temos fotos aí para o professor Edmil Sarrado, o evento. Põe as fotos aí, por favor. Primeira foto aí, pode soltar. Essa foto aí de quem é, professor? Dos dois times do Piauí. Esse é o Juvenil. Foi campeão, né? Foi ex-campeão. 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 E aí o local do evento, é o local do evento, né? O Universidade Federal do Ceará. Do Ceará. E nós temos também, ó, e pronto. Aí também o mesmo time, o Juvenil, né? Essa camisa, na realidade, essa camisa não é a de jogo, é a camisa passeio. Até a camisa de passeio. Essa camisa que nós estamos vestidos é a camisa passeio. E na hora do jogo, eles trocam e vestem a camisa do... É aquela que você conheceu lá na Croácia. E se ali o professor Juliano, lá no meio, ó, parecendo com a camisa da Holanda, esse rapaz merece o prêmio. É um grande batalhador. É um batalhador, é um baluarte. Ele fez do bolso dele uma estrutura que acho que ninguém faz. Ele é auditor fiscal, parece, né? Ele gastou toda a grana que ele guardava, tá? Gastou toda a grana e construiu um centro esportivo pra revelar talentos no handebol. É impressionante a dedicação desse rapaz. Ele merece um prêmio. Merece todas as honrarias do município, do estado. E aí? Aí é o Kaique Escolar. É o segundo time que foi, né? É, o segundo... Não, eu vou admitir. Aí é o Juvenil. Esse é o Juvenil. É a base da equipe que foi pra Turquia. Mas essa equipe... Aí é o Escolar. Essa equipe nós estamos preparando ela agora em outubro. Já plantando o futuro. Já plantando o futuro. Agora em outubro nós vamos disputar o Campeonato Brasileiro Escolar, na qual nós somos bicampeã. Se nós conquistar o Tri, o Piauí mais uma vez, o Kaique mais uma vez vai representar o Brasil no Mundial em maio de 2016 na França. Na França, lá em Paris. E nós estaremos juntos com o Kaique Balduino Barbosa de Deus. Agora, antes do Escolar, em outubro, nós temos um grande desafio agora em setembro, que é o Campeonato de Alto Rendimento. O Campeonato Brasileiro Juvenil que será realizado em Camboriú, Santa Catarina, né? Foi a nota. Nós vamos disputar esse Campeonato Brasileiro. Nós somos terceiros nessa competição. É uma competição de alto nível em enfrentar o São Bernardo de Campos. É metodista e as grandes equipes... Só potência, né? Só potência. Para finalizar, professor, o tempo está passando. Eu vi aí, Ney, Leandro, será que dá para voltar? A última foto aí, eu vi atletas aí do Kaique com a camisa da Croácia. É, essa foi nós jogamos com essa equipe na Croácia. Ah, tá. Vocês foram presenteados lá na Croácia, naquela competição que a gente estava lá, em Varazim. Varazim. Varazim, né? E aí os meninos decidiram ir para a quadra. O garoto da ponta é o Marcelo Eusébio, jogou na Croácia, jogou na Turquia e foi escolhido o melhor atleta do Nordeste, lá em Fortaleza, no Sábado. Sim, mas eles podiam atuar com a camisa da Croácia? Como é que é isso? Pode, isso aí é... Foi um brinde que a Croácia nos ofertou e aqui a gente veste representando a nossa Croácia. Beleza, beleza. Tá bom, professor. Muito obrigado pela participação, parabéns. É bacana de se ver. O Edmilson é um daqueles presidentes de federação, que eu digo aqui porque tem presidente aqui em Teresina, que não é só um não. Não é só um. Tem três ou quatro aqui que só sabe viajar, tá? Só sabe viajar. Só sabe receber material esportivo. E competição que é bom para reverar talentos? Nada. Carrega a federação como se fosse propriedade, debaixo do braço. Esse aqui não. Esse aqui não. Eu ponho minha mão no fogo porque tá aí o resultado. De dois em dois meses, três em três meses, ele tá aqui com uma conquista. E plantando sempre o futuro. É disso que a gente precisa. De gente que ame o esporte federado do estado do Piauí.